O futuro é um lugar especial, onde os sonhos acontecem. Seguimos buscando novas fronteiras, porque para nós o futuro é agora. E a nova sede da Prudential já é uma realidade. Essa mudança representa o compromisso com nossa marca, com nossa história, com a nossa essência em evoluir mais sempre, preservando a solidez do nosso legado e dos nossos valores. E a transformação para um jeito de trabalhar mais dinâmico, interativo e colaborativo. Valorizando os nossos talentos, pensando em cada detalhe para melhorar o conforto, a comunicação e a integração de nosso tipo. A nova sede tem a praticidade e a conveniência de estar no coração empresarial do Rio de Janeiro. A modernidade e a segurança de um projeto inovador, desenvolvido para oferecer o máximo de conforto, sustentabilidade e acessibilidade. A inspiração de trabalhar em um local que une um projeto arquitetônico incrível, com uma das vistas mais conhecidas e desejadas do mundo. A cidade maravilhosa. Vamos juntos escrever esse novo capítulo da nossa história. O futuro chegou. Para o agora. Para o amanhã. Para o futuro. Prudential.